William Bonner e Renata Vasconcelos estavam vestidos de preto para apresentar o Jornal Nacional, onde noticiaram que mais de 500 mil pessoas nos deixaram por conta da pandemia. Bonner leu ainda um edital da Globo que diz que o governo Bolsonaro é negacionista inconsequente. A nota lida pelos jornalistas diz assim. Hoje é evidente que foram muitos, muitos, muitos graves os erros cometidos. E eles estão documentados por entrevistas, declarações, atitudes, manifestações. A aposta insistente e teimosia em remédios sem eficácia. O estímulo frequente de aglomerações. A postura negacionista inconsequente de não usar máscaras. E o pior, a recusa em assinar os contratos para a compra de vacinas a tempo de evitar ainda mais vítimas fatais. No editorial feito quando o país atingiu as 100 mil pessoas que se foram, dissemos que era preciso apurar de quem é a culpa. Dissemos textualmente que esse momento chegaria. Desde o início de maio, o Senado está investigando as responsabilidades. A consequência, e a mais básica, será de ter levado ao povo brasileiro o conhecimento sobre como ou porquê se chegou até aqui. Quando todos nós olhamos para trás, quando nós perguntamos o que fizemos para ajudar a evitar essa tragédia, cada um de nós terá a sua resposta. Não há exceções quando estão em perigo coisas tão importantes como o direito à saúde, como, por exemplo, o direito de viver numa democracia. É esse norte que o jornalismo da Globo continuará a seguir, disse William Bonner e Renata Vasconcelos em parte do editorial. Até esse exato momento, Jair Bolsonaro não se pronunciou sobre o editorial da Rede Globo.